A imagem que você está vendo na tela é de Anderson e da família, a esposa e a filhinha. Anderson sai do Japão, vem para o Brasil. Eu contei essa história para vocês já aqui, mas eu tenho novidades. Esse é o apartamento onde tudo acontece. Depois que ele vem para cá, dois dias depois, aí nesse condomínio, em Sakai, no Japão, a filhinha e a esposa, as duas são encontradas mortas afacadas, certo? Ele vem para o Brasil, até o momento ele não falou o que aconteceu dentro desse apartamento, ele não deu entrevista, mas a nossa equipe está em cima, a nossa equipe está buscando mais informações e hoje temos uma revelação bombástica. Um amigo de Anderson vai falar, ele revela o que aconteceu dentro desse apartamento, porque o Anderson conversa com ele pelas redes sociais e dá detalhes sobre o dia em que tudo acontece e por que ele resolve vir para o Brasil. Deixa eu chamar o Pedro com mais informações. Pedro, tem inclusive uma conversa de WhatsApp ali e tem também a fala desse amigo, que é reveladora. Bastante, Buganza. Essa entrevista foi dada por esse amigo de forma exclusiva para a equipe da Record TV. Ele disse que o Anderson Barbosa, londrinense, ele teria confessado que matou a própria esposa, mas isso supostamente para se defender. De acordo com esse amigo, o Anderson teria relatado que o casal estava passando por uma crise, com muitas brigas e ele então estava no banheiro. Quando saiu, encontrou supostamente a filha morta, que teria sido assassinada pela esposa, a esposa com uma faca na mão. Então, para se defender, ela foi para cima dele, ele acabou matando a esposa e fugindo então, é com medo do que pudesse acontecer com ele. Tudo isso que eu falo são relatos trazidos pelo próprio amigo do Anderson e a entrevista exclusiva nós vemos agora. Ele escreveu, depois ele me ligou, certo? Ele não me falou onde é que ele está. E fazia tempo que ela pedia para ela, queria separar. Porque ela falou que estava quase chegando aos 30 anos, está perdendo a idade dela, que as amigas dela saem e festam e tal, e ela não, eu tenho que ficar em casa com a idade de criança. Então, ele segurando, segurando, só que nesse dia ele estourou. Ela falou, não, eu quero separar de você. Ele falou, quer mesmo, então tá bom. Ele separa, só que eu vou levar na filha do Brasil. Falou assim para ela. Aí ele saiu do banheiro, achou esquisito, sei lá que viu. Ela estava com a faca na mão, cheia de sangue e a minha no chão, e saqueada. Aí ele falou para mim que deu hora, ele nem pensou nela em saquear ele. Ele ficou louco, foi em cima dela, deu uns murros nela, ela caiu. Continuou em burro, ele pegou a faca e fez isso daí. 18h56. Esse amigo diz, então faz essa revelação, fala que o Anderson teria tirado a vida da esposa. Ele não confirma que tirou a vida da filhinha, da menininha de 3 anos, mas confirma que teria tirado a vida da esposa. Nós procuramos mais uma vez a defesa do Anderson, Pedro. Procuramos sim, Buganza. Nós fomos atrás do doutor Hélio Venâncio, ele que faz a defesa do Anderson Barbosa, mas ele preferiu não se manifestar. O espaço segue aberto aqui na RIC TV, assim como desde o início de toda essa história que vem repercutindo, não só no Brasil, mas também em todo o mundo. A gente segue acompanhando esse caso, como o Pedro disse, a defesa não quis se pronunciar depois dessa entrevista. A gente segue acompanhando e reforça aqui, viu doutor? Se o senhor quiser falar, se o Anderson quiser falar, o espaço está aberto. Combinado?